O governo do estado de São Paulo anunciou o início das inscrições para o programa Bolsa do Povo Educação que vai beneficiar 577 pessoas da região aqui de Ribeirão Preto com R$ 500 por mês durante seis meses. Notícia boa, hein? Como é que vai funcionar? Quem pode participar? Ô, Davi Florin, conta. É uma oportunidade para aquelas pessoas que estão realmente em situação de maior vulnerabilidade atuarem neste período de pandemia. Com a retomada das aulas, o estado vai precisar de pessoas que monitorem o andamento das pessoas dentro desses colégios. A Cecília está aqui comigo, ela vai explicar para a gente. Cecília, é mais ou menos isso, né? Para que realmente não haja proliferação do vírus, para que as pessoas realmente consigam retomar as aulas de uma forma mais segura, o estado está recrutando colaboradores, é isso? Bom dia, Davi. É isso mesmo. O programa Bolsa do Povo Educação é um programa voltado às famílias mais vulneráveis do estado e tem como objetivo não só apoiar essas famílias, como também garantir uma retomada segura das aulas agora no segundo semestre, com mais volta, mais alunos, mas também fortalecer o vínculo entre as escolas e as comunidades escolares, porque esse período de pandemia tem sido muito difícil para os estudantes e também para as famílias. Então, esse vínculo que é muito importante para a educação e para a aprendizagem das crianças precisa ser fortalecido. E o Bolsa do Povo Educação é mais uma oportunidade para isso. E de que maneira esses profissionais vão atuar? Bom, então, os profissionais serão, primeiro, todos devem se inscrever, aqueles que tiverem interesses, as inscrições estão abertas hoje, dia 19 até 31 de julho, depois passarão por um período de entrevistas, realizado pela própria escola, para o perfil estar adequado com o que a escola espera, e depois do período de entrevistas passarão por uma formação. Concluída a formação, eles começarão a atuar, como você já mencionou, na garantia dos protocolos sanitários, agora no período de pandemia, e também de busca ativa. A gente vive um período muito importante para trazer esses alunos de volta, a gente não pode perder o vínculo dos alunos com a escola. Então, estratégias de busca ativa para o retorno dos estudantes e aí outras atividades que a escola e o beneficiário vão decidir. E a bolsa é de R$ 500, a pessoa vai trabalhar durante quantas horas por dia? Como que vai funcionar isso? O benefício do selecionado será de R$ 500 por mês, e com o pagamento desse benefício, o beneficiário deve trabalhar quatro horas diárias, desenvolvendo essas atividades que a gente já comentou durante a previsão até o final do ano. São quantas vagas disponíveis e qual o site para inscrição? A gente terá pelo menos duas vagas por escola de todas as escolas do Estado de São Paulo, e aí as escolas maiores, com mais alunos e mais turnos, terão vagas a mais. Então, cada escola receberá um número de vagas. O site para as inscrições é bolsadopovo.sp.gov.br. Como eu já mencionei, as inscrições estarão abertas agora, do dia 19, hoje, até o dia 31 de julho, e os interessados devem fazer o cadastro diretamente no site. Caso alguém tenha alguma dificuldade, poderá ir até uma escola estadual para fazer o seu cadastro lá, com o apoio da equipe da escola, mas o site é muito simples, é só bolsadopovo.sp.gov.br, entrar na caixinha educação e fazer a sua inscrição por lá. Tá certo. Cecília, muito obrigado pela sua participação aqui no SBT Verdade. Então é isso, as pessoas que têm vontade, têm interesse em atuar nesse período de retomada das aulas, é só entrar no site, se inscrever e torcer para que consiga a vaga. Combinado, Davi. Obrigada. Ficou bem explicadinho. Meio-dia e 18...